Vou mudar minha alimentação E ainda por cima faz o bem com o coração No carnaval mulheres frutas serão minhas columbinas Se terem mole viram vitamina Ai como é bom Mulher melão Mulher maçã Mulher cassia Mulher mamão Mulher limão Abacaxi Mulher melancia Mulher jaca e companhia Salada de fruta que não tá em digestão No carnaval é bucu 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 Chaca chaca tchucu tchucu Mulher fruta da estação No carnaval vão me endoitar de tanto suco Vão espremendo todas elas no salão No carnaval é bucu 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 Chaca chaca tchucu tchucu Mulher fruta da estação No carnaval vão me endoitar de tanto suco Vão espremendo todas elas no salão No carnaval vão me endoitar de tanto suco Vão espremendo todas elas no salão No carnaval vão me endo يا Não há daqui Não há daqui